Oh baby, me leva, me leva que eu te quero, me leva, me leva que o futuro me espera, você é tudo que eu sempre quis. Teu namorado é mortário, ele mama me trouxe, ele fica cheio de mar, eu mando ele pra cozinhar, tu não vai me supor não, porque eu vou pro velho, eu vou pra minha vida, acaba, 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 acaba.